Primeiro Brava Classe 25, olha que coisa linda isso aqui, galera, verde Oi gente, sapólios action, bem-vindos a mais um vídeo E galera, olha o tanto de troféus que eu tô com o meu 8-bit Falta 10 troféus pra Classe 25, galera Eu tô subindo muito, muito, muito rápido com ele Por causa que eu preciso jogar no combate solitário, né? Enquanto sempre só na Classe 23 ainda tá rebaixadinho, né? Por causa do fim da temporada, o game eu já coloquei no 600, né? O único que eu subi, né? O resto foi só com 8-bit Então, galera, vamos mudar pro combate solitário que tá no pique gemo? Não Ó, vamos abrir... Não, não é uma caixinha grátis Achei que era uma caixinha grátis, mas as 16 moedas... É, né? O que é grátis a gente aceita Vamos pra primeira partida, dá pra gente já colocar a Classe 25 nessa partida Só que vai ser bem difícil, né? A gente vai ter que ganhar, só que esse Poder Estrela ajuda muito, né? Vida extra, se a gente morrer a gente vai ter mais uma chance O problema é que não tem escudo, né, galera? Aí é bem difícil depois ficar vivo, mas... Vai dar certo Ó, a gente tem que jogar com muito cuidado, não é assim ir pro meio direto Não é... Tipo, eu tenho vida extra, dá pra ir pro meio Dá pra ir sem cuidado que eu ganho, não, não é assim, não Ali eu fui um pouquinho pro meio por causa que eu achei que dava pra pegar as caixas Mas não dava... Só um Sandy já era o suficiente, assim, né? Pra eu recuar E também o robô ia nascer lá A vida extra é boa também, galera Pra você chamar o robô pra o inimigo É muito bom pra isso, galera Mas... É... Eu acho melhor... É... Eu gastar só quando for preciso Quando eu não tiver como escapar, eu acabar morrendo Mas aí ao invés de eu morrer Eu ainda vou ter mais uma chance de permanecer vivo, né, galera? Não, 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 não Aí... É... Eu não uso pra isso, né? Como eu tô falando Eu... Eu... Se um robô for pra mim, eu tento matar ele Eu não me mato pra chamar pros outros, né? Mas se eu acabo morrendo Eu tento o máximo, né? Pra fazer pro robô... É... Com que o robô vá pro... Pro cara e inimigo, né? Aí, galera... A torreta eu tô mais usando só pra eu telotransportar mesmo Eu não... Mal tô usando o ataque mais forte, né? Só as vezes que eu acabo ficando dentro da torreta Aí eu acabo usando Mas não é nem por querer, assim Não é nem a minha intenção A minha intenção é jogar a torreta Sempre só pra... É... Me telotransportar, né? Eu jogo pra fugir E... É... Num lugar que eu quero ir Aí eu me telotransporto, né? Quando eu tô meio que sem saída, né? Mas isso, galera A gente pode usar como vantagem, sim Não tem que não usar, né, galera? Tem que usar, sim Eita Boa Só três vivos Vou tentar ficar em primeiro Que aí fica faltando dois troféus Ai, meu Deus Boa Ah, não Não deu Nossa, galera A gente tava tomando muito dano no robô Eu tentei ir lá matar Se eu tivesse a vida extra Eu ganhava, com certeza Mas eu acabei gastando antes Ops Bati no microfone Espero que não tenha Atrapalhado no volume Faltam dois troféus A gente vai conseguir Só em quinto não dá Que eu ganhe só um Mas em quarto dá Então Bora ficar em quarto Mas então, galera É... Eu gastei antes Cês tão vendo, galera? Como é muito bom guardar até o final Ali, se eu não gastasse Eu ia ficar vivo E aí eu ia matar o cara, galera Eu ia renascer, na verdade, né? E aí eu ia matar o cara Mesmo sem ter escudo Por causa que ele já tava miado Aí era só atacar um pouco Eu matava o cara Aí, infelizmente Né? Eu já tinha gastado vida extra Que aí já estaria na classe 25 Ganharia mais 400 pontos estelares Nesse vídeo a gente ainda vai ganhar esses 400 Nesse vídeo ainda A gente vai chegar na classe 25, galera Olha isso, galera Desmanchei o... Spike Então, como eu tô falando Não, eu não falei ainda Mas ter vida extra Não é a única vantagem do 8-bit É uma vantagem gigantesca Mas não é a única vantagem Ele é um brawler muito bom Ter um nível máximo Não é a única vantagem Por causa que cês tão vendo O dano que eu tô dando, né, galera? Ah, e o problema de usar a skin, né? Do vírus 8-bit É que os cards, galera Falcam muito Não é pouco É muito Então É muito difícil, né, galera? Pra chegar um pouquinho perto Eu tava chegando sem skin Eu admito isso Por causa que os caras Eles acham assim Nossa, um 8-bit É a melhor oportunidade de conseguir É a melhor... Qual o nome? Conquista de todas Matar um vírus 8-bit É a maior conquista de todas Todo mundo pensa assim, galera Eu não, né? Obviamente Eu tenho também, né? Mas provavelmente se eu não tivesse Eu fazia amizade Por causa que Eu gosto muito da skin do Corvo Robô Dourado Eu encontrei alguns Corvos Robôs Dourados E tentei fazer amizade Eu admito isso também, né? Mais uma coisa que eu admito Não foi muito inteligente Eu me tento transportar Ainda mais depois que a Tara Renasceu, né? Mas Nossa, quinto Só matar esse bo Boa! Classe 20, galera 25 Por muito pouco Eu morro antes dele Mas A gente conseguiu Primeiro Brawler Classe 25 Olha que coisa linda Isso aqui, galera Verde Essa é a classe mais linda Na minha opinião Mais 400 pontos telares Se a gente ficasse em quinto Não seria ruim Que ia faltar em quinto Mais uma vez E aí era a classe 20 Exatamente 25 Meu Deus Estou confundindo muito E Nossa, esse é muito lindo Vamos puxar para os 800 Essa temporada pelo menos Aí Eu quero, galera Mesmo Mil troféus Só que é bem difícil O problema é que não é tanta coisa É só 320 pontos telares 320 é uma boa quantidade Ainda mais que eu vou juntar com vários Mas É mais ou menos Eu vou depois, galera Jogar com o Zinho No combate duplo Porque o Zinho me ajudou bastante A chegar um pouco perto Mas aí depois Começou a não dar certo Que é bem difícil esse nível, galera Mas eu acredito Que com o Sandy e o Gale Ele consegue me ajudar bem E aí Bora deixar três classe 25 Nesse vídeo Ou Nesse vídeo não, né Nessa temporada Mais um Brawl De classe 25 Ou Primeiro Brawl De classe 25 Essa classe é a mais linda de todas Na minha opinião É muito lindo esse vídeo Vamos jogar mais uma partidinha Vamos começar o punch Para os 800 Mas Nesse vídeo A gente não vai chegar nem perto, né Espero que a gente se aproxime O máximo possível Finalmente Encontramos a partida Esse negócio aqui Está muito difícil Demora muito Mas imagina lá Na classe 30 Aí que vai demorar muito Nossa Além do trabalho, né De jogar contra gente Tão boa assim Aí Amizade Amizade é uma boa estratégia Que, galera O que me fez Puxar o 8-bit Já para a classe 25 Nesse começo de temporada Isso Puxar tão rápido Assim, né Foi o vídeo do Gustavon, né Falando do Alive Que conseguiu 2500 troféus Com 8-bit E aí Ele Falou as estratégias Para o Gustavon Uma estratégia era Fazendo Amizade E a outra Era esse negócio lá Que eu disse Do robozão De levar o robozão Para o outro Para os inimigos Mas Eu não uso muito Por causa que também É bem difícil Por causa que você Renasce E já tem Já tá sem escudo Ah Você podia me dar, né Mas ok Mas então, galera É Ai, socorro Aí Só se você estiver Bem perto Do inimigo mesmo Não queria fazer Amizade Mas é um Leon Assim Eu não gosto muito De Leon, né Sem preconceito Não Preconceito, né Mas Às vezes Eu sou sem preconceito, né Dependendo se estiver Muito difícil Sem preconceito Ele me matou Mas eu renasci Só que eu também matei ele Então Ele que saiu perdendo aqui Ó, galera Agora, por exemplo Eu vou usar O Dano Maior Eu vou ficar aqui Na minha areazinha Na verdade não Por causa que já saíram Vocês estão vendo, né, galera Não é Cezé Matinho Eu juro, galera As outras partidas Eu não fui Cezé Matinho Foi sempre assim, galera Só tomando cuidado Mas sem Cezé Matinho Nada de Cezé Matinho, galera Consigo ganhar Sem Cezé Matinho Ué, Nani Troféus Troféus é muito bom A gente vai ficar com Ah não 758 Mais 758 É até que muita coisa, né Estamos até que longe Do rebaixamento, né Só que se a gente Ficar em décimo A gente rebaixa tudo Por causa que em décimo Quando eu joguei na classe 24 Eu perco 9 Eu espero que eu não perco 10 Na classe 25, né Espero que seja Ainda 9 Mas mesmo assim Eu não vou ficar em décimo, né Galera Pelo amor de Deus Não vamos ficar em décimo, né Não vamos rebaixar isso aí Mas é isso, galera Se vocês gostaram Dê seu like Se inscreve no canal Compartilha pra todo mundo Pra gente ter a meta 50 mil inscritos Até o final do ano Que se a gente presta a sua meta Até o final do ano Eu vou fazer um torneio Com friação Para primeiro Segundo E terceiro lugar Isso mesmo, galera Eu gostei muito De ter chegado Na classe 25, galera Mais 400 pontos estelares Estamos chegando muito perto, né Do Covo Robo Dourado Mas é isso Então Até A próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON